Hoje é o meu aniversário! Uhul! Ai que bom, nós vamos ter uma festinha. É isso aí, gente. Hoje é meu aniversário. Estou ficando mais experiente. Faço 30 anos hoje, tá? Tô na casa dos 30. Não vou falar a idade aqui, tá? Eu acho que vocês devem colocar no comentário aí quanta idade a Mamãe Rocha está fazendo, tá? Eu espero que vocês acertem, tá, gente? Não muito pra cima, tá? Por favor. Um pouquinho mais pra baixo. E galera, estou aqui hoje muito feliz porque é um dia de comemoração aqui no casa. Vai ter bolo, vai ter salgadinho. Mas já tem presente! É isso aí, gente. Ganhei dois presentes e vim aqui compartilhar pra você os presentes que eu ganhei. Primeiramente, ganhei aqui, ó, essa penteadeira maravilhosa, esse camarim. Até que a cadeira não tá muito bonita não, né, gente? Mas eu vou providenciar uma cadeira em breve. Olha, gente, ela tem aqui várias gavetinhas. Tá um pouquinho bagunçado, tá? Mas não repare porque eu sou bagunceira e eu vou arrumando aos pouquinhos. Essas gavetinhas aqui não tem nada organizado porque eu quero comprar aquelas coisinhas de separar aqui direitinho. Então eu só fui colocando aqui e depois... Gente, achei a Alexia. Ela tá aqui dentro, eu nem sabia. Tiago, achei a Alexia! Tava um tempo, ó, procurando. Se tem camarim, se tem penteadeira, é claro que tem que ter o quê? Uma maquiagem! E é isso também que eu vim mostrar pra vocês, gente. Essa nova maquiagem que eu ganhei da Cheglan Love Dive. Ela é maravilhosa, gente. Eu já testei, mas vou testar agora pra vocês verem também. Já coloquei uma basezinha aqui simples. Eu tô com essas manchinhas aqui no rosto que é o melasma que eu sempre tive. Mas estarei iniciando o tratamento agora pra ver se vai melhorar um pouquinho. Não tem cura, mas dá pra amenizar um pouquinho. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa caixa que eu recebi da Cheglan. É uma caixa que você pode dar pro seu amor, pra pessoa que gosta de maquiagem e é uma ótima dica também pro dia dos namorados. Já que tem esse nome aqui, ó, Love Dive. Dive ou Dive? Não sei, gente. E olha só. Logo assim que a gente abre a caixa, percebam a surpresa. Eu nunca imaginaria, gente. Eu só vejo isso aqui em historinha infantil, tá? Da Chapeuzinho Vermelho. Então, olha só que delicadeza. Eu simplesmente amei isso daqui. E aí, na segunda camada, tcharam! Nós temos aqui um kit, gente, de blush. Isso aqui é um pó compacto, translúcido. Aqui é batom, mate. E aqui é lip tint. Eu acho que é isso. Aqui está especificando tudo que tem em inglês, né, gente? Eu não sei inglês, é só botar o Google Tradutor aqui que a gente sabe o que é. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os tons e pra que que serve. Isso aqui é um prime e um espelho. Bora, então, ficar bem bonita porque os meus convidados estão chegando. Eu convidei minha mãe. Meu pai mora longe, então não vem. Convidei os tios do Tiago. Minha comadre. É... Também... Enfim, gente. Eu moro longe da minha família, então convidei os amigos mais próximos. E convidei também o salgadinho. Convidei o bolo. Então vai estar perfeito. Pra ficar parecendo uma diva de verdade, eu coloquei esse roupão aqui rosa de oncinha. Apesar que tá bem calor aqui dentro, mas eu vou manter a pose até o final do vídeo. E aí, gente, eu comecei aqui, ó, já estava com a base que também eu passei essa daqui da Cheglan, que é uma base mate e ela tem uma longa duração, olha. Essa daqui. Passei, espalhei com um pincel. E agora, gente, eu vou colocar esse pó que vem nessa linha aqui que eu acredito que seja um pó finalizador, tá? Porque ele é bem compacto e ele tem um degradêzinho aqui bem coloridinho. Então eu acho que é pra isso, gente. Se não for, na minha maquiagem vai ser. Então eu vou vir com ele aqui selando pra não transferir a base. E aí, gente, esse blush eu usaria também, ó, vem quatro blushes, quatro tonalidades diferentes. Eu usaria também como sombra porque as cores são bem bonitas. Então eu vou usar tanto na bochechinha, na maçã do rosto, quanto nos olhos. Vou mostrar pra vocês, tá? Essa cor aqui que dá pra fazer o contorno. Eu achei bem bonita. Inclusive, eu fiz um rios lá no Instagram mostrando. Não sei se vai dar de... Dá pra ver? Acho que não vai dar pra ver, não. Vou botar só um dedinho assim, ó. Essa cor aqui eu achei bem bonita. E dá pra fazer o contorno. E aí também tem essa cor aqui, ó. Olha que gracinha, gente. A laranjada. Eu também achei super top. Bem legal, né? Dá pra fazer uma sombra também no olho bem bonita com ela. Olha esse rosinha. Bem Barbie Girl. Bem Barbie Girl. Gostei também muito. Acho que eu vou usar essa daqui. E essa daqui. Bem pink. Bem tchan-tchan. Também é legal. Ou seja, eu vou usar todas agora, tá? Lembrando que não sou uma maquiadora profissional. Sou apenas uma simples mamãe que tá aqui com o seu camarim toda feliz e quer pagar de maquiadora, tá bom, gente? Então deixa like pra mim poder fazer mais coisas aqui. Tem alguém me ligando. Quem é que tá me atrapalhando agora nesse vídeo? Tiago. Só poderia ser o meu marido, gente. Oi, amor. Eu tô gravando aqui. Tá todo mundo escutando você falar. Então só fale coisas bonitas pra sua esposinha. Ah, tá bom, meu amor. Eu amo você. Ó, tchucu, tchucu, tchucu. Obrigada. Tô fazendo a maquiagem. Tô gravando. Tá, olha só. Fica atento aí que o rapaz do Salgado vai chegar, hein? Salgado! É claro que eu vou ficar atento, tá bom? Tá bom, beijo. Beijo, tchau. É isso aí, né, gente? Maridos. Então vamos continuar. Eu nem sei onde eu parei. Falou em Salgado. Eu tô com fome. Lembrei. Parei na sombra. E aí, gente? Eu tinha que ter mostrado isso aqui antes porque isso vem antes de tudo. Mas eu já passeiei. Isso aqui é um Prime. Eu testei ele antes de começar o vídeo. E ele secou muito rápido no rosto. Então, ó, é uma textura bem levinha, bem fininho. E ele secou rapidinho. Eu gostei muito, tá? Esse Prime aqui. Aqui, ó, nós temos esse espelho que vocês estão se vendo aí. Estão vendo também, gente? A minha estrutura maravilhosa pra gravar esse vídeo, né? São duas caixas de jogos, com uma da Mônica, com tudo desafio. E eu gravando. Porque é assim que a gente se vira, né? E aí, chegou na parte do batom, gente. Vem três cores de batons. Esse aqui são batons mousse. E eles ficam mate, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas essa aqui são as cores dos batons. E aí também vem um Lip Tint. Eu acho que é isso mesmo, gente. Não sei se eu tô falando errado. Não, é Lip Gloss, tá? Não é Lip Tint, não. É Lip Gloss. Ou seja, eu acabei de falar mal dele. E ele tem aqui. Vamos ver. Ó, vou passar até na boca. Legal, né? Gostei. Dá um tchan-tchan, dá um brilho. Então, esse aqui é transparente. Esse daqui tem uma corzinha. Uma corzinha meio nudezinha, com brilho. E esse aqui é bem transparente também. Então, agora, gente, eu vou me maquiar aqui. E eu já volto prontíssima. Porque vocês ouviram meu marido falar, né? Eu tenho que esperar o rapaz do salgado chegar. Acabei a maquiagem. Fiz aqui uns videozinhos pra colocar no Instagram. Então, se você quer ver o passo a passo dessa maquiagem aqui, é só ir lá no Instagram, família Rocha Underline FR, que você vai ver. Tentei fazer um delineado, gente. Só que, infelizmente, eu não sou boa nisso. Mas, ainda bem que não precise tirar tudo, né? Porque tem muitas vezes que eu faço a maquiagem. E aí, o delineado estraga tudo. Mas, dessa vez, eu acho que ficou um pouquinho grosso. Mas, dá pro gasto. Coloquei aqui um batonzinho. Gente, ele ficou mate. Mas, pros amantes, né? Do gloss, eu vou colocar aqui por cima um gloss, tá bom? Pra vocês não ficarem tristes comigo. Porque eu falei que eu não gostava de gloss. Desculpa, gloss! Vem aqui. Vou colocar esse gloss aqui, que ele é transparente. Gente, fica muito sequinho. E não transfere. Por isso que é love dive, né? Hum, não sei. Gente, gostei, tá? Gostei mesmo. Agora, galera, as pessoas, os meus convidados, devem estar chegando. Eu vou deixar essa bagunça do jeito que está aqui. E como é meu aniversário hoje, geralmente, aqui em casa, quem faz aniversário, não faz nada. Se for antes de meia-noite, eu peço pra alguém arrumar pra mim. Senão, eu mesmo vou ter que arrumar essa bagunça toda aqui, né? Mas, é uma bagunça boa. Porque, dessa bagunça, alguém fica bela. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui, gente, do vídeo. Se inscreva no canal. Aqui na descrição do vídeo vai ter todas as informações desse kit maravilhoso que eu ganhei. Que eu simplesmente amei. Gente, é sério. As coisas da Sheglan, as maquiagens, são muito legais mesmo. Eu não iria falar pra vocês se não fosse legal. Mas, realmente, é bem bacana. E esse kit, então, tá tudo. Então, aproveita você que tá aí vendo. Pra sua namorada. O que que eu vou dar de presente de dia dos namorados pra minha gata? Aqui, gente. Love Dive da Sheglan. Então, ó. Tá tudo na descrição aqui. Não, eu não vou terminar o vídeo agora, não. Eu lembrei que eu vou ter que mostrar o bolo pra vocês. Então, ó. Tira tudo que eu falei de até depois. Porque o vídeo vai continuar. Minha primeira convidada acabou de chegar. Quem é, quem é, quem é? É a Lidia ali. Oi, mami. Oi, meu amor. Trouxe meu presente? Quer dizer, obrigada pela presença. O que é isso, Manu? Não pode abrir ainda. Não pode abrir ainda? Fala bem, Lidia. Ah, não. Eu quero abrir o presente agora. Mas de adulto pode, criança que não pode. Peguei. Vamos abrir. O que será que tem aqui, hein? Será que será? Mãe, não é nada que... Ah, mãe, eu não posso mostrar isso aqui. Vai todo mundo saber as calcinhas que eu uso, Tiago. Ainda todo mundo sabe que é GG, mãe. Por que você não falou isso antes? É melhor você vender. Gente, ganhei calcinha GG. Olha que maravilha. Obrigada, mãe. Eu amei, tá? Mamãe Rocha veste calcinha GG. Adoro. Ih, começou a festa do aniversário da Mamãe Rocha. Na verdade, você tá terminando. Vamos cantar um parabéns. E aqui, os convidados. Tá todo cheio, muita gente. Vovô Tuninho, vovó Nora, vovó Lídia. E Manu também tá aqui, Manu? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ela falou. Ela quis dizer que tem um convidado fantasma aqui. Ah, tem um convidado fantasma aqui também, olha. E tem Lucas Rocha também de convidado. Beleza, Lucas? Certinho? Vamos cantar parabéns pra comer o bolo? Bota aí o canal Martins Super Saiyajin. Ih, Lucas tá viciado nesse canal aqui. Mas antes de você vencer, Lucas, nós vamos cantar o parabéns para a Mamãe Rocha, beleza? Pra comer esse bolo gostoso. Eu tô esperando a Lamborghini dela. Lamborghini? Lamborghini, o presente. Que isso? O seu presente? Nossa, o presente da Mamãe. Manuela, é verdade que a Mamãe vai ganhar um Lamborghini? Não é. Vamos cantar parabéns, não? Vamos lá. Vamos ao parabéns. Um, dois, três e já. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul, Mamãe Rocha! Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 35 anos. Nossa, muito bem vivido. É isso aí. Graças a Deus. Agora nós vamos comer esse bolo da Família Rocha. Olha, Manuela. É um bolo lindo da Família Rocha. Olha, tem a Mamãe Rocha, tem o Papai Rocha. Cadê a Manu? Deixa eu fazer você. Ah, a Manu tá aqui. Cadê o Lucas Rocha? Já sujou o dedo? Cadê o Lucas Rocha no bolo? Cadê? Ah, muito bem. A Mamãe e o Papai. Família Rocha, que bolo lindo. Vamos cortar o bolo azul da Mamãe Rocha, que está de azul. Você combinou sua roupa azul com esse bolo azul? Sim. Foi de propósito? Foi de propósito. De quem é o primeiro pedaço? É meu. É da Mamãe. É da Mamãe ou é da Manu? Ou é do Lucas? Ou é do Papai? Eu acho que vai ser do Papai. É da Mamãe. Olha, esse corte preciso, hein? Esse corte é só pra quê? Só pra tirar o glacê, né? Atenção, atenção, atenção. Vamos revelar agora pra quem vai ser o primeiro pedaço. E os primeiros pedaços serão para Lucas e Manu. Olha, os dois receberam juntos o primeiro pedaço. E aí, vovô Rocha? Quer dizer que você fez essa bela mulher e não ganhou o primeiro pedaço. Você foi descartada. Mas calma, você pode ganhar um segundo. Melhor do que o choro é ganhar o segundo, né? Eu e as crianças não choraram. Isso aí. Quando eu tive ela, quando eu saí do hospital, eu vim com ela assim no braço, né? Eu olhei assim pra mim e falei, meu Deus, como vai ser? Como vai ser a responsabilidade de eu criar essa criança? Quando eu falecer, ela caiu a chorar. Ela mesmo, ela já sabia como é que ia ser, ela ficou desesperada. Ela ficou assustada. Ela ficou assustada, não vai dar certo. Ela ficou assustada. Eu não ganhei o primeiro pedaço, ganhei o segundo. Será que eu fiquei esquecido? Será que alguém vai lembrar de mim que eu tô aqui, sabe? Queria um pedaço de bolo também, mamãe Rocha. Porque ele vai ganhar o melhor pedaço. Ah, verdade. Ô, mamãe Rocha, você vai despencar o bolo, vai despencar, segura aqui. Calma aí. E agora? E agora? O que você vai fazer? Especialista em bolo. Você deixa esse pedaço todo pra mim. Mamãe Rocha não sabe cortar bolo. Aqui, ó, tá todo mundo comendo. Vovô, vovó, vovô, as crianças. Todo mundo tá comendo. Menos eu. Eu ainda não comi o meu pedaço, não me deram, então eu protesto. E acabou o prato. Acabou o prato, gente. Eu não tô comendo porque acabou o prato. Não, mas tem um pratinho aqui, ó. Esse pratinho aqui pode ser esse. Não, é mais. É o seu prato? Nossa. Você pode me dar aquele prato esquecido, então, ali? Vou pegar lá um pra você, meu. Eu acho que o meu pedaço está chegando. Olha o meu pedaço. Já é o pedaço. Demorou mais horas. Agora eu quero ver você comer e filmar. Como é que eu vou comer isso aqui, gente? Eu tenho que comer, é. Quem riu por último, riu melhor. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer.